Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Task Slab. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma plaquinha que eu consegui. Alguns de vocês até já viram essa plaquinha nas minhas redes sociais que eu comprei no Mercado Livre por um preço muito bom. E pra quem me acompanha nas redes sociais já deve ter visto que eu comprei uma placa da Microsoft, que era um acelerador de data center. Tá, tipo da Microsoft, apareceu no Mercado Livre do nada por uns 300 reais cada uma e eu acho que o vendedor não sabia muito bem o que estava na mão dele. Tipo, estava simplesmente acelerador, FPGA, quanta. Tá, quanta, pra quem não sabe, é um fabricante de placas e circuitos. Cara, o legal foi o seguinte, é que a gente olhou as especificações e a hora que a gente viu pra vender, eu postei no grupo do RISC-V Brasil, inclusive link na descrição aí, e no de Hardware Hacking, link na descrição também, então porque se você curte fazer coisas com FPGAs ou lógica programável, ou curte até arquitetores de processador, grupo do RISC-V, se você curte esses vídeos bizarro que eu faço de Jira e Reverso e tudo mais, grupo de Hardware Hacking, os dois estão no Telegram, então link na descrição aí. E, novamente, se você curte isso daí, já deixa seu like aí, seu subscribe, caso você não seja aí. E vamos ver essa plaquinha legalzinha que eu comprei. Então tá aqui a caixa que ela veio. Tá, é... Aqui atrás tem aqui escrito, Microsoft, Redmond, Quanta Computer Inc., tá, Made in China. Tá, então... Eu já tirei ela da caixa, tá, então ela não vai estar na embalagem original, mas ela veio numa caixa sim. Tá, essa daqui é a placa. E... Cara, vocês podem ver que é uma plaquinha bem pomposa. Então vamos tirar aqui pra vocês verem. Ih, olha só que massa, cara. Tem vários chips de memória, tem bastante coisa, mas... Cara, é bem massa essa placa. Vou dar um zoom aqui só pra vocês verem. Então vamos lá. Ó, tem quatro chips de memória aqui atrás. Tá, tem três aqui na frente aqui, tem um escondido debaixo do dissipador, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. É... Vou dar um zoom out aqui só pra mostrar as portas QSFP. Então vocês podem ver que tem duas portas QSFP. Pra quem não sabe, isso é uma porta de 40 GB. Rede de 40 GB. E vocês podem ver que tem uma escrito NIC e outro Switch. É... E tem uma porta USB. E esse NIC, na verdade, é a placa de rede do servidor. Isso daqui era feito pra você ligar no servidor. Então ele ficava com uma placa secundária dentro do servidor, além da placa de rede de 40 GB, tá? Que já tem nos servidores de grande porte de data center. E ia um cabo dessa placa de rede do servidor pra essa placa da Microsoft, e essa placa da Microsoft que ia pro Switch. Tá, então... Essa placa da Microsoft, ela não só era um acelerador, mas ela também era... Ela também agia como, tipo, como se fosse um Switch de rede. E aqui, olha, eu vou tirar o dissipador pra vocês verem o que é o FPJ que tem aqui dentro. Então eu tenho que apertar um pouquinho aqui. Tá, bem facinho de tirar aqui. O dissipador é bem pequeno também. FPJs não costumam precisar de dissipadores muito grandes. Tá, e aí aqui eu vou tirar movendo pra lateral. Tá, esse FPJ é bem grande, é muito improvável de eu arrancar ele, mas eu já arranquei muito chip da placa, então... Eu movo sempre na lateral primeiro, porque a pasta térmica às vezes gruda, não? Então você move na lateral pra poder tentar descolar. Essa daqui é a placa que eu já desmontei ela. Tá, então ela tá com a pasta térmica que eu coloquei aqui, que é uma Arctic Silver, tá? Uma pasta térmica de prata. E eu vou dar uma limpada pra vocês verem, mas olha a monstruosidade desse chip aqui. Então eu peguei um papel higiênico aqui, limpo, pra dar uma limpada. Então eu vou tirar um pouco da pasta térmica aqui, só pra vocês verem aqui o querido FPGA. Vale notar que esse FPGA, cara, ele custa muito mais que 300 reais, tá? Sendo bem sincero. Então, limpando aqui, a gente pode ver Altera Stratix 5, tá? 5SGS, K40i3LNAC. Agora, um fato muito interessante desse FPGA é que se você olhar a notação da Altera, que hoje é Intel, e olhar, tentar descobrir o que é esse FPGA, a única coisa que você vai descobrir é que ele é um FPGA da série GS, Stratix 5, que já tá escrito ali. Mas todo o resto do código não parece fazer muito sentido, porque parece que tá faltando um pedaço no meio. Então eu simplesmente assumi que esse pedaço não existia, que o resto continuava e consegui achar mais ou menos qualquer modelo do FPGA. Mas esse FPGA é um FPGA que foi meio que custom made, tipo, feito customizado pra própria Microsoft, tá? Não tem nada a ver. Esse FPGA realmente é um FPGA normal. Eles só gravaram um código diferente, tá? Isso, segundo informações de pessoal que trabalha na área, é uma prática muito comum, que se você tem um certo volume de chips que você vai comprar, você pode escolher um part number custom, tá? Tipo, você pode escolher o part number que você vai querer colocar, tá? Por que que eles colocaram isso? Eu não faço a mínima ideia, mas a gente conseguiu descobrir que consegue rodar código aqui usando um outro modelo muito parecido com esse daqui. Então voltando pra plaquinha aqui, vocês podem ver, cara, tem cinco chips de memória aqui em cima, tá? E a gente tem, na parte de trás, mais quatro. Então a gente tem nove chips, o que é bem estranho se vocês pararem pra pensar, porque é esperado que você tenha geralmente um número par de chips, né? Tipo, sei lá, você vai ter quatro gigas de RAM, beleza, tipo, você vai ter quatro chips de um giga, oito chips de 512, alguma coisa do tipo. Cada chip desse, esse daqui é um chip de memória DDR3, tá? Então, pra época, era um chip de memória relativamente comum, né? Esse FPGA aqui tem pelo menos uns cinco anos já. Então DDR3 há cinco anos atrás era um negócio até que ainda comum. Cada chip desse daqui tem um barramento de 16 bits, se eu não me engano. Então, o que que acontece? Geralmente os barramentos ligados em FPGA e computadores são de 64 bits. Então você vai ter múltiplos de quatro pra ligar ali. E a gente, de fato, tem quase um múltiplo de quatro. O múltiplo de quatro mais próximo aqui seria oito, tá? Então você teria dois bancos de quatro, né? E você teria 64 bits ali. Mas por que a gente não tem? Por que a gente tem nove chips, cara? Qual que é o sentido de ter um número ímpar de chips? E aí é que vem um detalhezinho que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar que é correção de erro ou o mais comum como ECC, tá? Então ECC é Error Correcting Code, tá? Ele é... Você usa um pouco mais de espaço da sua memória RAM pra armazenar alguns bits a mais que te ajudam a corrigir os bits anteriores. Então, em vez dessa interface de memória ser 64 bits, ela é uma interface de 72 bits, tá? Onde os 64 bits são os dados que você tá trabalhando, que você tá gravando na memória RAM e os outros 16 bits adicionais são os bits de paridade, os bits de correção. Mas voltando aqui, ele tem nove chips justamente pra isso. Então ele tem, na verdade, quatro gigas e meio de memória RAM total. Cara, tem memória pra caramba nessa placa aqui. Aonde quatro gigas é usado pra dados e mais 500 mega é usado pra correção de erro. Então, pô, é uma quantidade significativa. Obviamente, se tratando de um FPGA, você pode usar isso da maneira que você quiser. Se você quiser usar um barramento de 72 bits e não usar correção de erro, o problema é seu. Você faz o que você quiser. É um FPGA. Se isso daqui tivesse no computador, talvez você não teria essa opção. E aqui no cantinho tem esse chip aqui. Esse chip é um FTDI que liga no JTAG, que é esse conector alternativo aqui. Então, você pode configurar esse FPGA pela porta USB externa ou pelo JTAG. Aqui embaixo, vocês podem ver, tem o PCI Express, que vai ligado direto no FPGA, tá? diretamente dentro desse FPGA aqui. E, cara, é muito PCI Express. Ele tem literalmente todos os lanes ligados. Então, vocês podem ver, olha, vou aproximar um pouco aqui. Vocês estão vendo esses dois fios, esses parzinhos de riscos que tem aqui? Esses fiozinhos aqui, cada fiozinho desse, aqui, cada par de fiozinho desse, é um lane do PCI Express. Então, vocês podem ver que tem muitos aqui. A parte de trás tem mais. Inclusive, aqui você consegue ver, olha, mais lanes passando, tá vendo? Dá para você ver saindo do FPGA aqui e indo para o conector. Tá? Olha só. Então, tem muitos lanes aqui. Só que aqui tem um detalhe, cara. Se vocês verem, se vocês perceberam, aqui embaixo, todos os lanes estão com fios chegando neles. Mas esse FPGA só tem um bloco de PCI Express 8x. Ou seja, ele só consegue suprir até 8x em um barramento do PCI Express. Então, por que tem 16 lanes ligados? Uma das coisas que poderia ser é modo de bifurcação. Tá? Então, o seu slot 16x pode ter um suporte no computador do modo de bifurcação. O modo de bifurcação, o que ele faz? Ele transforma, por exemplo, um slot 16x em dois slots de 8 ou em quatro de 4x. Tá? E você pode, daí, ligar, por exemplo, umas placas adaptadoras de SSD que você liga quatro SSDs NVMe em um slot 16x. ou você liga qualquer outra coisa. E, de fato, essa placa da Microsoft de fato usava a bifurcação. Mas de bifurcação de um para dois, que seria, tipo, de 16x para as duas de 8. Só que, na especificação desse FPGA só tinha um PCI Express disponível. Não dois. Mas, quando você ativava a bifurcação no seu computador de um slot de 16x para dois de 8x, quando você colocava essa placa no seu computador, ele achava como dois dispositivos em dois slots separados. E aí que começou o grande mistério. Tipo, caramba, da onde surgiu esse outro PCI Express? Será que eles implementaram isso na lógica do FPGA? Será que tem um Konami Code bizarro no software da Intel para liberar isso e não sei o quê? Isso daí vai ficar para o próximo episódio. Mas, nesse episódio aqui, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para usar o PCI Express. Porque, qual que é o problema? O grande problema disso daqui é que o PCI Express que estava disponível no Quartus, que é o software para escrever código para o FPGA, para eu usar, eu como consumidor final aqui usar, não era do lane 0 ao lane 8, do lane 7. Ok? Era dos lanes 8 até o lane 16. E isso que era um problema. Por quê? Eu não tenho acesso a esses lanes. Tipo, eu posso ativar o modo de bifurcação, mas toda vez que eu ativava o modo de bifurcação e colocava essa placa e tentava colocar nesse segundo grupo de lanes ali, a minha máquina simplesmente não ligava. Ok? Então, eu configurava certinho lá, tipo, ah, beleza, ignora os lanes de 0 até o número 7 e usa os lanes de 8 até 16, que é os que eu consegui usar o PCI Express. Na bifurcação, eu ia falar, beleza, o primeiro grupo da bifurcação ia ser ignorado e o segundo ia funcionar. O seu computador, o meu computador simplesmente se recusava a ligar. Ele falava, não tem? Não ligo. Eu fiquei, cara, como é que eu vou resolver isso? E eu fiquei pensando por muito tempo. Até que, eu achei no Mercado Livre uma solução muito gambiarra. Eu achei um riser e olha só a gambi que eu fiz. Eu peguei aqui, olha só, isso aqui é um riser super gambiarrado e o que eu fiz? Eu desoldei os fios e soldei. Na verdade, eu não queria ligar 8 lanes, eu queria ligar uma lane, eu queria brincar com o PC Express. Uma lane para mim era suficiente, mas se eu colocava no riser para ligar uma lane só não funcionava, eu não conseguia redirecionar essa lane. Então, o que eu fiz? Comprei esse adaptador e eu vi que os fios estavam soldados e eu falei, por que não? Por que não resoldar esses fios? E foi exatamente o que eu fiz. E olha essa gambiarra, eu até marquei aqui porque foi muito difícil de achar, mas olha só, eu desoldei desse lugar e soldei aqui, então eu só procurei a pinagem do PC Express, a mesma coisa atrás. Então, é importante entender que cada lane é um par de transmissão e um par de recepção, são sinais diferenciais. Então, eu tenho que rotear do lane 7, que era onde eu tinha acesso, ou lane 8, que é onde eu tinha acesso, que é o primeiro lane do segundo grupo para o lane 0, entendeu? Então, para o lane 0 da minha placa. Então, esse era um adaptador 1X, por sorte, tinha todos os pininhos aí, então eu só tive que soldar e recotear. E só que eu fiz errado aqui, e aí vocês podem ver que tem esse fio a mais aqui que está solto, que eu soldei errado, claro, todo mundo comete um erro e eu dessoldei, eu paro errado. Mas, olha só, cara, é muita gambiarra, mas vocês podem ver que isso daqui é um adaptador de 1X só. Está um fio, mano, eu nunca imaginei que ia funcionar PC Express num fio desse, tá ligado? Tipo, cara, isso daqui é muito largado para um PC Express funcionar, mas funciona, tá? Todo mundo vai pensar, putz, cara, mas PC Express funciona em gigabits por segundo, não sei o que, vai ter que ter impedância casada, não sei o que, mano, só faz e o bagulho funciona, tá ligado? Não te recomendaria fazer isso num projeto comercial, mas modo full gambiarra, cara, é nóis. E aí, para ligar, eu liguei isso aqui num riser, tá? Tipo, isso daqui é útil também, esse riser aqui, é um riser desse tipo, que é o que eu uso nos meus mineradores, tá? Então, ele tem um slot 16x, ele tem ali uma, um conector de energia ali para ligar 12 volts, tá? Ele tem os reguladores já, por incrível que pareça, o PC Express é 12 volts, tá? É muito bizarro isso, eu imaginei sempre que era 3.3 ou alguma coisa, não, é 12 volts que vai no PC Express, entendeu? Então, tem um conector igual de fonte e tem uma porta USB 3.0, por incrível que pareça, o protocolo elétrico do PC Express é compatível com o conector USB 3.0, tá? Com os lanes do USB 3.0. Então, o cabo USB 3.0 é uma escolha muito popular para risers, tá? E aí, eu consigo transportar um X aqui e, além disso, eu consigo energizar a placa. Então, eu posso colocar a placa da Microsoft encaixada aqui, por exemplo, vamos supor que, meu, não quero saber do PC Express, eu quero brincar com o FPGA ali no JTAG direto, eu quero brincar na rede. Não tem problema, eu ligo nesse riser, ligo a energia, a placa funciona normalmente, consigo gravar e tudo mais. Então, eu não necessariamente preciso ligar ela num computador, tá? Eu posso usar ela muito, eu posso usar ela fora do computador. Tipo, aí eu fiquei muitos dias tentando fazer isso funcionar, tá? E eu finalmente consegui, e aqui está um vídeo do meu Twitter, tá? Mostrando para vocês o meu LED Blink com PC Express. Vamos lá, aqui está a placa da Microsoft, tá? Vocês podem ver, está ligado o cabo USB, está aquele gambi desse riser aqui. Aí eu venho aqui no meu computador e mando rodar um programinha massa que está fazendo uma contagem e olha só nos LEDs e está mostrando a representação binária desse número que está indo pelo computador. Então, cara, é um bagulho muito idiota, cara, e muito overkill para fazer via PC Express, tá ligado? Tipo, vocês podem ver, olha a gambeta que está, tipo, o negócio está ligado nesse riser, todo gambiarrado e dentro da máquina daqui de um NAS que eu tenho. Enfim, é super gambiarrado, tá ligado? Mas funcionou. E, cara, convenhamos fazer LED Blink via PC Express, cara, que é coisa mais overkill que isso. Eu tenho, tipo, 8 GB de banda para fazer um LED acender. Mas, cara, é uma puta prova de conceito, entendeu? Então, a minha ideia era fazer o quê? Fazer alguma coisa no Linux, um programa, conseguir mandar um sinal através do PC Express para ligar esse LED. Eu vou fazer ainda um vídeo sobre isso daqui para explicar mais o futuro, mas se vocês quiserem, o link no GitHub está na descrição, tá? Não é nada complicado, foi um bagulho bem mais simples do que eu imaginava. Meu objetivo grande era conseguir rodar um minerador de Ethereum ali dentro, porque, afinal, tem 4 GB de RAM, ainda cabe ali. Tá? Na verdade, eu tenho 4 GB e meio de RAM, né? O DAG do Ethereum passou de 4 GB, mas ele não chegou a 4 GB e meio. Então, como eu tenho 4 GB e meio, dá para ir, entendeu? E um FPGA é consideravelmente poderoso para isso. Obviamente, isso vai ser um longo caminho, tá? Mas a ideia é que eu consiga fazer isso, tanto que eu não tenho uma placa dessa, eu comprei 4 placas dessa. Mas, além disso, ele pode ser usado para muitas outras coisas, tá? Então, por exemplo, uma das coisas que tem é o Core Score. Isso é um benchmark de FPGA, que é basicamente quantos processadores RISC 5, 32 bits, tá? cabem dentro de um FPGA. Tá, esse é um benchmark, tá ligado? Tipo, quanto que cabe aqui dentro? Nessa placa especificamente da Microsoft, cabem 1.152 processadores 32 bits RISC 5, tá? Não vai imaginar que seja um processador tipo um Core i7 da Intel ou um Ryzen da AMD, não. Mas, é um processador que você roda um código em C, você compila com o GCC e roda lá. Pô, os 1.152 núcleos, é um negocinho legal de se brincar. Mas é isso aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tipo, no futuro eu vou fazer mais vídeos disso daí, se vocês têm alguma ideia do que eu posso tentar nesse FPGA, cara, esse FPGA é muito grande, tá? É realmente muito grande, então, é, assim, pra vocês terem noção, eu paguei 300 reais nessa placa e esse FPGA custa, tipo, 3 mil e poucos dólares, tá? Então, mano, cabe muita coisa, então se vocês quiserem sugerir qualquer coisa pra rodar, eu vou tentar rodar, manda aí na descrição aí, manda no grupo de hardware hacking, manda onde quiser. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu tava realmente sem ideias essa semana, então, por favor, me deem ideias do que fazer de vídeo, tá? Eu tô realmente esgotando minhas ideias aqui de vídeo. Então, mano, manda bala aí, tem ideia, pode ser um negócio completamente parece idiota, não sei o que, manda aí e a gente faz um vídeo legal sobre isso aí. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. e até a próxima.